Feliz dia da mulher intercessora. Eu aprendi. Eu aprendi que uma mulher de oração faz o deserto florescer. Uma mulher de oração vê as tempestades como uma oportunidade. Uma mulher de oração chora, mas não se prostra à dificuldade. Uma mulher de oração está sempre pronta para a guerra. Uma mulher de oração, ela não desiste, ela insiste. Uma mulher de oração não fala, ela age. Uma mulher de oração transforma uma maldição em bênção. Uma mulher de oração age com sabedoria. Uma mulher de oração não se exalta, ela se humilha para ser exaltada. Uma mulher de oração é discreta, ela sabe o seu lugar. Uma mulher de oração diz palavras que edificam e que trazem vida. Uma mulher de oração não se descreve no que tem, mas sim no que é. Uma mulher de oração age pela fé. Uma mulher de oração não tem medo, ela confia em Deus. A verdadeira mulher de oração é aquela que tem consciência que com Deus ela pode tudo. E que para ter vitórias só é preciso confiar. Para a mulher de oração não há nada impossível. Com a sua fé, tudo é possível. Dedico a você, minha amada mulher de oração, nesse feliz dia. Dedique aqui as mulheres de oração que você admira e conhece. Marque aqui e homenageie a elas também. Avante, com Deus nós podemos tudo.